Fala pessoal, eu sou Alexandre Gameiro do Action Figures HQs e Filmes. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai estar conhecendo aí uma comic shop sensacional, que é a loja Monstra. Vocês vão simplesmente amar. Que lugar encantador! Sem brincadeira, uns preços bons e o atendimento excelente. Então, vamos dar um tour aí para a loja para vocês conhecerem, ok? Vem comigo! 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 Vem! Vem comigo! Vem comigo! Vem! Não! Vem comigo! Vem comigo! Vitor Calista, 1-5 de 1º andar, Pinheiras, São Paulo. Valeu, Gui! Vitor Calista, 1-5 de 1º andar, Pinheiros. Realmente vale a pena, o Guilherme, que é o dono, o proprietário, é uma simpatia, impossível não ficar fã do cara, é muito bacana. E pra curiosidade, vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, que eu achei bem bacana, muito legal mesmo. Olha só, um cartão postal, da loja Monstra, e 3 marcadores de livros, que são de colecionadores, Lobisomem. Olha só, esse daqui é do Homem Invisível, olha que coisa linda. O mais bacana é que tem aqui, pra colecionar mesmo, são feitos apenas mil. Então quem tem, tem, eu sou a pessoa que tem. Então eu ganhei aqui, ó, o Homem Invisível, ganhei o Monstro da Lagoa Negra, olha que lindo. E Lobisomem, marcadores de livro que vão me servir muito bem pras minhas leituras, né. E minha aquisição lá, foi o HQ do O Doutrinador, que tem aqui as três edições, né, no encadernado lindo de capa dura. Paguei preço super bacana aí, recomendo demais. Então galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele joinha, pra dar aquela força pro canal. E se você não é inscrito, se inscreva, vamos fazer parte aí do colecionismo, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem sempre com Deus. A Loja Monstra, muito obrigado, aí ao Guilherme, viu? Show de bola, sucesso pra vocês, que vocês merecem. Vocês são muito gente boa. E galera, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau. Tchau.